Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Se há uma alegria para o senhor estar aqui, para nós ela é redobrada. Do ponto de vista muito pessoal, cumprimento o diretor, cumprimento os secretários, cumprimento a todos aqui e olho para cada um com alegria de saber que cada um é um parceiro nosso. Mas, eu vou falar muito pessoalmente, vivo o direito desde 1980 e... Considero desde 1984, quando eu entrei na divisão de assistência judiciária, 83 de assistência judiciária da faculdade, e o direito se traduziu em algo muito concreto, real, não funcional, porque a gente começava a ver as pessoas chegando com seus devolvos, suas separações, suas investigações de paternidade, e a gente via que a lei não era só aquilo que estava lá, que ela desacontecia também na realidade. Então, se tem uma coisa em que eu acredito na vida, é no poder do conhecimento e da pesquisa. É no poder do saber. E isso que a gente está começando a fazer aqui hoje, é um exercício disso. Na imperfectibilidade das normas jurídicas, na imperfectibilidade do direito, a única salvação é saber, é conhecer. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, dando esse pontapé inicial do projeto, que se é caro para vocês, para nós é um sonho também, é a realização de algo que é muito importante. Então, ali está o nome do nosso projeto, e como se disse já, ele vem aí de um processo de implantação complicado, eu brinquei com o Bruno, que quando eu aderir ao projeto como possível coordenadora, eu ainda estava no tribunal, ainda era desmagadora do trabalho, e aposentei no final de 2017, falei, não, estamos esperando, só é aposentável o projeto Andar, e ele agora que está sendo implementado mesmo, na sua condição total, com esse apoio da FAPEMIG. Então, o nome do projeto, todos sabem, é Política para Boa Legislação e Regulação em Defesa Agropecuária no Estado de Minas Gerais. O que é o nosso objeto? O nosso objeto é conhecer aquilo que é a fonte de expressão do direito, que são regras jurídicas. Regras jurídicas de que natureza? Todas. Então, aí vem aquele número mágico, que já faz parte da primeira fase da nossa pesquisa, que já foi concluída pelos nossos parceiros. Quer dizer, o IMA já levantou aquelas que são as regras preponderantemente usadas por cada um dos setores, levantando esse número mágico, que é 1.014. Essa é a realidade com que a gente está trabalhando agora. Já começamos a trabalhar. São essas regras e o que elas significam. Não só do ponto de vista quantitativo, como do ponto de vista qualitativo. Porque é claro que no trabalho com direito, a gente não pode falar de quantidade, a gente trabalha com qualidade. É conteúdo, é correlação, é implicação em relações jurídicas. Então, esse é o nosso trabalho. Então, eu pus um subtítulo aqui, que são, eu acho que, as linhas diretoras disso que nós vamos fazer juntos. Que é conhecer um sistema normativo, não um sistema normativo em abstrato, mas um sistema normativo concretamente aplicado, mesmo na sua disfuncionalidade, porque o nosso trabalho vai girar todo em todo da atividade dos senhores. Não fazia o menor sentido nós simplesmente olharmos essas normas e dizer o que elas significam. O diálogo entre nós é fundamental, porque nós temos que saber como aponta, ela atua nas várias áreas de competência do IMA. Então, aí vem a ideia de conhecimento, que não é um conhecimento de conteúdo do texto da lei, é mais do que isso. O direito é objeto de uma ciência, mas é uma ciência especial. Ainda por fazer, por construir, que é uma ciência social aplicada. A palavra aplicação é a palavra-chave. Então, essa dinâmica da funcionalidade de qualquer regra, pode ser uma portaria, pode ser uma instrução normativa, pode ser a cobrança de uma multa no alto de infração que foi aplicada. Uma regra individual, uma norma que se aplica a um caso concreto. Aquela situação. Isso é que tem que ser objeto do nosso conhecimento. Daí a alegria que é fazer parte de um projeto de pesquisa desse. E aqui eu fiz questão de pôr essa palavra, porque, e vou falar um pouquinho dela no curso, porque eu acho que a grande questão, ela abrange certamente a consolidação, mas se nós estamos falando de conhecimento de um processo de aplicação, e principalmente, como a senhora secretária falou, como essas regras chegam ao produtor, quer dizer, nós estamos falando daquilo que, em relação ao direito, é a presunção de funcionamento mais fundamental, porque no direito se presume que todo mundo conheça todas as regras. Então, você não pode se furtar o cumprimento delas, alegando que desconhece. E essa presunção de conhecimento, ela é, na verdade, uma falácia, porque as pessoas não conhecem as regras todas, e eu não conheço as regras todas, perguntarem alguma coisa, sempre quanto caso, eu fui convidada para fazer uma entrevista sobre direito, sobre empregabilidade, me preparei sobre o contrato de trabalho e tal, cheguei lá, todas as perguntas foram sobre direito previdenciário, todo mundo queria aposentar. E era um caso complicadíssimo, não tinha a menor ideia de como resolver aquilo, ele era ao vivo pela televisão. Então, eu diria, ah, não, um bom advogado, INSS, eu me saí. Então, quer dizer, as pessoas olhavam, para mim, era de uma juíza do trabalho, todo mundo imagina que o juíza do trabalho, sabe tudo sobre aposentadoria, isso não é verdade, a não ser que ele goste. Então, essa questão de imaginar o conhecimento desse acaboso normativo, antigo, mal organizado, montado sem um pensamento de avaliação de impacto, de organização, da parte daqueles que são os destinatários disso, ou seja, que devem saber o conteúdo dessas regras para poder gerir os seus negócios, sejam eles pequenos, grandes, quais forem, isso aí é uma questão relevante. E é uma questão relevante não só dentro do IMA, mas dentro do conhecimento e da experiência, digamos assim, do direito brasileiro como um todo. Então, aí, nós vamos realizar essa pesquisa e dentro do esforço dela nós temos esse sistema normativo complexo, a necessidade de conhecimento e uma pedagogia ligada a esse processo de aplicação. quem é que está mexendo? Eu não quero, muda para mim. E aí vem nós. Quem somos nós? Quem está nessa pesquisa? Essa é uma pesquisa de dupla. Eu tenho muito medo da palavra academia. Às vezes as pessoas falam, isso é academia. Eu acho que academia é uma coisa que não existe. Não é uma pessoa, não é um ser vivo, não é? É um espírito. E para a gente fazer a funcionalidade disso, a gente, nessa pesquisa de forma muito especial, nós somos, nós e vocês. Vocês e nós. Não há uma pesquisa possível com nós imaginando o que seja a atividade do IMA nas suas várias pontas. Isso aí não é. Eu não posso imaginar o que seja o IMA da mesma forma como eu não posso imaginar o direito. Ou seja, eu tenho que tratar das normas a partir daquilo que elas realmente são e daquilo que elas realmente são no seu momento de aplicação. Então, quem está nessa pesquisa? Nós. Aqui, nós, na dupla face dessa relação. Ela é uma pesquisa que atende exatamente aquilo que uma pesquisa do direito como objeto de uma ciência social aplicada deve ser. Deve cuidar da aplicação, do ponto de vista relacional pleno das várias relações humanas e relações jurídicas que surgem no processo de aplicação dessas regras de que nós vamos tratar e que hoje chegam a esse número que é mil e alguma coisa. Então, o que nós somos? Nós integramos... Eu estou coordenando a professora Fabiana que tem toda uma expertise não só na área da legística como na área da defesa agropecuária. Ela faz parte... Hoje ela não pôde ver porque ela participou para mim se São Paulo está lá, fez trabalho no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares nessa área, tem produção. Eu vou até dar uma notícia de uma obra já publicada nesse tema. E nós duas fazemos parte de uma área de estudo do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UFMG há alguns anos. O nome dessa área é Comunicação, Produção Normativa e Multimedialidade. O nosso interesse é trabalhar a produção normativa dentro dos seus vários níveis e trabalhar também os vários meios de comunicação dessa produção normativa em relação a essa escala de conhecimento. Desde a oralidade, desde a fala, até a escrita, passando pelos meios que são os meios da contemporaneidade, da era digital, etc. Então, o projeto, como um todo, ele agasalha aquilo que para nós é mais caro do ponto de vista do conhecimento do direito. Não é uma interpretação da regra jurídica como algo dogmático, mas é a visão dela dentro do seu campo dinâmico, dentro daquilo que é a realidade de formação dela, de formação dela na compreensão. Então, nos une uma curiosidade de saber que não foi nada destruída ou diminuída pelo tempo que demorou isso. Há aquela fala de que as coisas acontecem no seu tempo certo. Então, estamos aqui para a experiência desse tempo certo. e temos essa esperança na força de um diálogo entre nós. Nós estamos trabalhando lá na faculdade, a nossa parte da pesquisa, dessa correlação com professores, eu, Fabiana, professora Michele, o Valmerson e uma turma de pessoas da iniciação científica. No que consegue é uma universidade pública, isso é uma coisa muito importante porque é assim que se faz ciência no mundo inteiro, isso não é uma característica do Brasil, a gente tem que exercitar isso. A ciência é feita por grupos de pesquisa integrados por pesquisadores mais experientes e pelos meninos que se formam para o exercício dessa pesquisa. Então, nós temos um grupo já formado, os alunos, acabei de fazer mais uma série de entrevistas essa semana para compor, nós temos bolsistas e nós temos também, como as bolsas são poucas, são só três, todo mundo que não pode ter a bolsa quer trabalhar conosco como voluntário. Então, nós temos alunos de iniciação científica que, apesar de não serem bolsistas, estão comprometidos com a pesquisa também, envolvidos nela. Então, a questão é essa, como falar sobre o direito e sobre a aplicação das normas jurídicas e nós só podemos estudar isso topicamente. Nós não podemos falar disso genericamente. Você falou muito, está esgarçado já. Nós temos que falar a partir de um problema concreto. E a realidade é um belíssimo, apesar de tormentoso, um trabalho duro que todos nós vamos ter, mas é uma belíssima oportunidade de fazer isso, de fazer ciência do direito como ela deve ser e de dar a conhecer o conteúdo dessa ciência. Pode passar. Bom, para que serve? Então, é isso que eu estou falando. Para que serve essa pesquisa? Qual é o objetivo dela? A quem que ela vai, a quem que o resultado dela vai se destinar? A quem? O que a gente pode esperar dela? Eu acho que, por razões que foram ditas aqui antes, hoje, todas elas conhecidas de todos os senhores, não é? Ela representa coisas muito importantes na vida de várias pessoas, de grupos, de regiões, enfim. Eu posso destacar, se eu estou falando de pessoas, primeiro, os agentes públicos. Eu pus o material um pouco na frente sobre isso e falava com os meninos ali também, atrás, com o Val, mas sempre vem comigo no carro, que eu acho que a produção normativa, a produção normativa concreta, e aqui eu me refiro, vocês não precisam saber, não, todo menino quando começa a estudar Direito, eles dão para ele um autor que se chama Hans Kelsen, um alemão, e eles sofrem demais no primeiro, segundo, pegando com eles, olha lá a carinha deles, olha lá, sofrem demais com esse cara, mas ele já faleceu há muito tempo, tem um livro chamado Teoria Pura do Direito, ele tem um capítulo muito interessante, ele fala da sanção, o que é sanção? E ele fala, olha, a sanção é a pena e a execução forçada, ou seja, você obriga alguém a fazer o que ela não quer, pagar uma multa, por exemplo, ou então tem uma conduta, uma ação, aquela pessoa espontaneamente não quer ter. Então, a atividade de fiscalização, ela é, existe um poder de Estado, o Estado que é o poder de polícia, ou todas as atividades prévias de regulação que cabem ao IMA, são atividades que implicam certificação, fiscalização, classificação, controle, aprovação, elaboração, quer dizer, todas as atividades do IMA na sua certificação, certificação, falei, falei, e a fiscalização em si, são atividades que implicam esse exercício do poder de polícia administrativa e que geram sanção, geram execução forçada de multas, ou geram a imposição de uma obrigação de mudar a forma de produzir, ou de cumprir, produzir determinadas referências, um comprovante de vacinação, um documento que comprove uma ação qualquer que é necessária para a manutenção da segurança alimentar e assim por diante. Então, há um, eu pus na frente, vou falar, e vou falar, ah, foi muito importante numa pesquisa como essa. Há um silenciamento e uma solidão enorme, eu sinto isso, senti isso como juíza, naquilo que é o nosso fazer, naquilo que é a nossa experiência, eu não conversei com nenhum de vocês sobre isso, mas eu posso imaginar que a experiência de fazer isso, a experiência de estar no campo, a experiência de produzir a atividade de colegas que estão no campo, a experiência de conversar com produtores, há uma solidão e um silenciamento enorme sobre contingências dessa experiência, que na verdade são saberes sobre essas coisas, são saberes sobre o que acontece na realidade. E o direito é algo que acontece, as normas são algo que acontece e acontecem juntos com essas contingências. Então, o que que o conhecimento das regras, o que que é a organização dela, o que que transformá-las em... é algo que acontece,